Fala aí turma, tudo tranquilo? Vamos para mais um conteúdo de qualidade e eu quero te ensinar hoje como você deve operar nos dias de rolagem. Principalmente para quem já me acompanha, quem sabe a leitura que eu faço, quem já me acompanhou operando, quem já acompanhou essa leitura de player. Como é que eu tenho que fazer em familiar? Como é que eu acompanho os players no dia de rolagem? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos deixar um like aqui para mim, se você puder comente aí temas para o próximo vídeo, também é importante eu saber. Certo? Se inscreve nesse canal, compartilhe com seus amigos aí, que é importante, tá bom? Para mim vai ajudar bastante a gente a divulgar isso aqui e mais pessoas ter conteúdo de qualidade. Turma, o pessoal já sabe que a gente olha nos contratos futuros, principalmente para as operações de day trade, nós olhamos a posição dos players, né? A ferramenta que nos dá a posição dos players é a ferramenta times and trades na evolução do tempo. Então na evolução do tempo, nós podemos observar como a corretora está se comportando ao longo do dia, né? Se ela está comprando o saldo dela no dia, né? Se ela está diminuindo, se ela está aumentando sua posição, momento que ela está entrando, momento que ela está saindo numa posição diária. Eu consigo saber isso também para prazos maiores, né? Nos últimos três dias, como a corretora se posicionou, nos últimos cinco dias, quanto maior esse prazo, mais pesado vai ser essa pesquisa, né? Porque é muito dado, né? É um tráfego grande ali de dados para você ter uma base cada vez maior ali de informação. É uma coisa que eu particularmente faço no meu servidor aqui. Eu armazeno essas informações porque isso para mim é importantíssimo. Que corretora que está ganhando, corretora que está perdendo, como é que isso está acontecendo, certo? Turma, o índice futuro, ele vence, ele troca o ticker, muda a letra a cada dois meses, certo? Sempre nas quartas-feiras mais próximas do dia 15, beleza? Quartas-feiras mais perto do dia 15, a cada dois meses, meses pares, né? Fevereiro, abril, junho e por aí vai. Certo, turma? Outro detalhe é que o dólar, ele vence no último dia útil do mês, tá? Ele vence. Então, todo mês o dólar está vencendo. Turma, como é que funciona? Quando o contrato está chegando perto do vencimento, você começa a ter cada vez mais a negociação do próximo vencimento já mais aquecido. Hoje em dia, está cada vez mais, a gente consegue ver cada vez mais, até pela popularização do mercado, né? Tem ficado cada vez mais popular, tomara que fique. Mas a gente consegue ver cada vez mais investidores, traders negociando contratos na frente. Então, você não negocia só o vencimento atual. Você pode negociar o próximo vencimento, o outro, para o ano que vem. Só não tem muita negociação, porque não tem liquidez, né? Não tem negociação de fato, né? Infelizmente ainda. Mas quando a galera resolver negociar, isso vai se aquecer cada vez mais. Mas a gente nota, quem acompanha aí os mercados, já consegue notar que a galera já negocia um pouco mais esses contratos mais longos, tá? Depois, se você já é um cara que opera e não observou isso, consulta o Times and Trades, o gráfico mesmo, desses próximos vencimentos, né? Do vencimento atual, que vai ser o mais líquido, mas dos próximos vencimentos, tá? E a partir do momento que esse vencimento atual está chegando perto do vencimento, está chegando perto da data dele deixar de existir, aquele próximo contato vai cada vez mais ficando aquecido, né? A gente espera que um dia todos os contratos sejam bem aquecidos, eu consiga negociar índice, por exemplo, para daqui a um ano, dois anos, três anos. Eu consigo já, mas eu consiga isso com liquidez, né? Com pessoas interessadas em fazer esse tipo de negócio, tá? Eu acho que a gente vai chegar um dia nesse patamar. Mas enfim, voltando para o ponto. No dia de rolagem, então, você vai ter, na véspera da rolagem, o contrato. Já começa a ser bastante negociado o próximo contrato, seja de índice ou de dólar. E no dia da rolagem, ainda você tem negociações no dia de vencimento, no dia da rolagem que eu falo, dia de vencimento, tá? Você tem, você tem ainda bastante negociações no contrato que está vencendo e você tem já bastante negociações no contrato, no novo, né? No que vai começar a vigorar para o mês ou se for o índice para os próximos dois meses. Beleza? Legal. E aí, no decorrer do dia, vai morrendo a liquidez daquele que está vencendo e o outro assume e vai embora e fica lá o tempo até o próximo vencimento acontecer a mesma coisa. Nesse dia, no dia da rolagem, é um dia desafiador por quê? Vamos recapitular como que a gente olha a player, né? Eu olho o player no mini contrato e olho o player no contrato cheio, tanto de índice quanto de dólar. Então, eu já tenho no meu servidor o cálculo, você pode ter de cabeça ou no Excel também, né? É um pouco desafiador esse Excel vai ser para você porque as ferramentas, elas, os dados de player não são dados tão fáceis e a gente tem isso porque contratou e trabalhou em cima e foi buscar, mas não é tão fácil ter dado, exportar dado de player como é o dado de preço, por exemplo, tá? Mas, enfim, esse é um outro assunto que depois a gente pode falar sobre ele. O que eu quero falar com vocês é sobre essa rolagem. Então, vamos lá. A conta que eu faço, eu olho o mini contrato e contrato cheio e normalizo tudo isso para contrato mini, tá? Como assim, Fabricio? Por exemplo, se a corretora... Vamos pegar uma corretora aqui, estou vendo aqui, Merrill Lynch. Hoje a corretora, segunda corretora ali do ranking hoje de índice, né? Bom, dia típico até porque ela não é uma corretora que se posiciona tanto. Mas vamos lá. Merrill Lynch está comprando 5 mil minis e ela está comprando mil do cheio. Esse é o saldo diário dela. Então, a conta para mim vai ser 10 mil mini contrato, tá? Beleza? Vamos pegar outra. Crédito Suíce está comprando 10 mil do mini e está vendendo mil do cheio. Então, a conta vai ser para mim que ela está comprada em 5 mil contrato, certo? Então, às vezes, só se basear no mini, você... Se você pegar, comparar qual que é melhor se basear mini ou cheio, você vai ver que o mini é melhor. Porque ele, geralmente, ele é melhor, né? Nem sempre. Mas, na maioria das vezes, ele é melhor você se basear pelo mini. Por quê? Porque ele tem mais liquidez, mais volume, tem tudo a mais, né? Hoje em dia, tanto do índice quanto do dólar. Primeiro começou com o índice, depois veio o dólar. E hoje em dia, quem está só olhando cheio, não está com a informação completa, né? Tem dias que o cheio negocia mais, mas o mini hoje é responsável pelo volume financeiro, que é o mais importante, e a liquidez também. Enfim, então eu olho os dois contratos ali. Beleza. No dia, o desafio agora é no dia da rolagem, do vencimento. Por quê, turma? Porque no dia da rolagem, você tem que olhar o contrato mini que está vencendo, o contrato cheio que está vencendo, certo? E o próximo contrato, né? O próximo contrato. Que a gente faz vídeo e já coloca o note aqui para carregar, hein, turma? Ao mesmo tempo, faz tudo. Então, você já consegue ver o próximo contrato também. Então, você tem que ver quatro ativos. Mini, cheio do que está vencendo, mini e cheio do próximo vencimento. Você coloca tudo isso, soma tudo isso, para de fato entender, porque às vezes você vai ver uma corretora, nossa, ela está comprando no contrato atual 20 mil, mas na verdade você vai olhar o próximo, ela está vendendo os mesmos 20, né? Quer dizer, uma rolagem, ela já estava vendida, ela está zerando a posição e abrindo no ano próximo. Isso acontece com alguma frequência, tá? Quando você pega uma corretora, por exemplo, tipo a ideal, é uma corretora que geralmente vai estar se posicionando no mini contrato e no cheio em quantidades muito parecidas, porque ela faz essa arbitragem o dia todo. Comprar um, vender outro, comprar um, vender outro, e tenta ganhar nessa diferença, né? O objetivo dela é ganhar na diferença, ela comprar mais barato do que ela vender no outro contrato, tá? No mini cheio, né? Mini cheio, mini cheio. Então, essa conta dos minis cheios e das rolagens é importantíssima. Legal, turma? Espero que tenham gostado. Dúvidas, mandem aí para mim, eu quero saber qual é a sua dúvida. Mas a ideia é a seguinte, rolagem, eu olho os quatro contratos, tá? O atual e o próximo, trago eles todos, normalizo eles, né? Acho que essa é a palavra, né? Eu trago todos para um denominador comum, certo? Eu trago todos para um mini contrato. E aí, esses quatro ativos me dão uma quantidade e um preço. Bacana, gente? Espero que tenham gostado, contem comigo, deixem aí a sua sugestão de novos vídeos. Legal? Um abração, me segue lá no Instagram também, Fabrício Stagliano. Beleza? Fabrício Stagliano, sem número, sem nada, porque tem os fakes lá também, né? Tem os fakes, é brincadeira, né, turma? Mas também acontece isso. Então me segue lá. Valeu? Um abraço a todos e tchau. Fui, até a próxima.